Música Fala galera do YouTube, aqui é o Oli e mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, eu vou pedir pra vocês aí deixarem o seu like se eu gostei e entrar no Discord, beleza? Bom, nesse vídeo galera nós vamos falar sobre um componente eletrônico chamado resistor, galera Seguinte, agora é a etapa do Electro Age que começa a complicar um pouco, tá? A gente vai ver cada componente separadamente e depois eu vou começar a fazer uma nova série, por assim dizer, galera Que a gente vai começar a montar os circuitos unindo esses componentes e fazendo com que funcione um gerador legal Uma geração de energia boa, instável e totalmente controlada, tá? Essa parte galera é bem técnica sim, por assim dizer Então prestem bastante atenção em qualquer coisa eu comento Pra vocês entenderem, tá? Porque isso aqui vocês vão utilizar pra fazer seus sistemas, tá? Eles não funcionam sozinhos, ok? Vamos lá pra vocês entenderem, galera Bom, a gente tem aqui o resistor, beleza? O resistor galera, ele não tem nenhuma identificação aqui pra gente Mas é o seguinte Nós temos aqui o resistor e temos o slot Galera, o resistor, ele apresenta uma resistência em ohms, beleza? E essa resistência você varia colocando pó de carvão, ok? Então quanto mais carvão, mais resistência, tá vendo? Quanto menos carvão, menos resistência Então eu coloquei um número aqui, galera De 48 carvão que deu 100 ohms, beleza? Lembrando o seguinte, galera O resistor, ele aguenta qualquer tensão, tá? Desde que o limite de temperatura seja respeitado Por exemplo, você não pode aquecer muito esse componente Senão ele vai explodir também, tá? Então existe um limite, beleza? Ele trabalha com todas as tensões Mas tem que tomar cuidado com a quantidade de corrente que você passa nele Porque senão ele vai esquentar demais, ok? Galera, o resistor, ele converte a energia que passa por ele em calor, tá? Então quanto maior a resistência, maior o calor Beleza? Isso em função proporcional da corrente também, tá? Seguinte, galera Eu liguei aqui então num cabo de 200 volts, ok? Então vai passar aqui 200 volts na hora que eu ligar E eu liguei no terra, galera Por que eu fiz isso? Eu só tô fazendo com que o circuito corra daqui pra cá e funcione, beleza? Então essa é uma forma de ligar o resistor pra mostrar pra vocês Bom, vai passar 200 volts e vocês vão ver o que vai acontecer aqui, ó Beleza? Ligado E vocês estão vendo o seguinte Tá passando 200 volts 2 amperes 400 watts 100 ohms, beleza? A 20 graus, 21 em vez de que vai aumentando, tá? É isso que tem que tomar cuidado, galera Você pode chegar até uns 120 e por aí Esse é o limite máximo se não vai explodir, tá? Tá, antes, galera, da gente prosseguir Eu quero voltar aqui no início do tutorial com vocês Que vocês lembram que... ou se não lembram, volte no vídeo, galera Que eu falei pra vocês sobre essas fórmulas aqui, tá? Galera, a forma que a gente vai usar ali naquele resistor é o seguinte Vai ser tensão igual a corrente vezes... E isso aqui é resistência, tá? Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? E também, galera, a gente pode usar a potência Que é igual a tensão vezes a corrente Vocês vão ver pra que... pra como que a gente vai fazer isso aqui Vou vir aqui no computador Terminar o programa E vou entrar no Lua, tá? E o que a gente vai fazer, galera? Nós sabemos que nós temos 200 volts Beleza? Então aqui eu vou fazer assim, ó Tensão de T igual a 200 volts Beleza? A corrente a gente não sabe Beleza? E a resistência a gente sabe A resistência R é igual a 100 Ohms Ok? Como que a gente vai descobrir a corrente, galera? Se eu quiser descobrir a corrente daqui Sendo que eu só tenho esses dois valores Fácil Pega a fórmula aqui Tensão igual a corrente vezes a resistência A gente vai pegar a resistência, galera Isso aqui é matemático, tá? Resistência e passar pro outro lado E vai dividir Então vai ser tensão dividido por resistência Que vai ser igual a corrente, ok? Então como é que vai fazer isso aqui? Intensidade da corrente Por I igual a T Dividido por R Opa, R E isso vai dar um valor Vamos fazer aqui I E deu 2 2 amperes Lembra, galera? 200 volts 2 amperes 400 watts 100 Ohms Agora, como é que a gente vai calcular a potência, galera? A potência, como vocês viram aqui A potência é igual a tensão Vezes a corrente Então a corrente a gente já descobriu Vamos pegar então aqui P E igual a T A tensão Vezes a corrente I E P então agora ficou 400 watts Galera, olhando aqui vocês estão vendo que não tá 400 watts Por quê? Por causa da perda Porque na realidade não tá passando também 2 amperes Tá passando um pouquinho menos Tipo 1.999 Por isso que deu essa perda Mas aqui o eletroide arredondou E a potência acabou ficando 1 watt a menos, tá? Então essa conta, galera É sem contar as perdas Beleza? Entendido isso Vamos voltar pra lá Tá? A gente já falou do resistor Então agora vocês sabem como calcular A corrente A tensão A tensão não A corrente e a potência de um resistor necessário Pro circuito Então agora vamos para Ó, vocês viram que chegou a 60 graus, galera Tá? Só de passar 2 amperes Ainda tá dentro do padrão, tá? Tá dentro do dominal Não vai explodir Tá? Agora, galera Eu vou apresentar pra vocês Ligações com resistores A gente pode ligar resistores em série Um atrás do outro Vejam aqui, tá? Tem 18 ohms E esse aqui tem 82 Isso dá 18 mais 82 Dá 100, tá? E vocês vão ver que ele vai ser a mesma coisa Então se eu pegar um resistor menor que o 18 E um com 82 Vocês vão ver que se eu medir aqui, ó Opa! Ele é errado aqui Se eu medir aqui Vocês vão ver que eu tenho 2 amperes, tá? Só que algo Alguma coisa mudou Quer ver? Eu vou fazer aqui, ó Separado aqui, ó Separar E aí eu vou colocar assim, ó R resistor 1 Beleza? E eu vou medir nesse resistor aqui E agora eu vou fazer R2 E vou medir no de cima Beleza? Ahn... Ok, então aqui Tá ligado já? Eu vou deixar ligado pra mostrar pra vocês Vamos lá na calculadora de volta Na realidade eu vou fazer uma coisa mais simples Vou pegar esse computador Vocês já sabem a equação, né? É só essa que a gente vai usar hoje Então eu vou pôr aqui de volta Eu só vou dar um Dir Edit LN Ahn... Tensão, potência Não... É, realmente A gente só vai usar aquela ali, tá? Então aqui Deixa eu dar um Resit Vou dar um reboot Bom, vamos lá Lua E agora nós temos o seguinte, galera Como é que a gente vai fazer o cálculo Dessas e disso aqui Se a gente quiser A gente pode calcular separadamente Tá? Ou junto Que a gente vai fazer os dois Beleza? Então tá, galera Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa A gente sabe que A resistência de R1 É igual A de R1 A resistência é 82 Tá? E de R2 É igual a 18 Beleza? Então eu já tô padronizando isso Ahn... Vamos ver aqui, galera A gente sabe Olha só Pra vocês verem a diferença Que no R1 Tá passando 164 volts E no R2 Tá passando 35.9 Eu já vou explicar isso aqui pra vocês, tá? Então o que a gente vai fazer, galera? Digamos que, ó Eu tenho um multímetro Então fica fácil Eu consigo medir tensão Resistência Potência E resistência Tá? Com a temperatura também Tá? Então fica fácil Mas digamos que eu olho no circuito aqui E eu vejo o seguinte Eu tenho 200 volts Beleza? E eu não tenho a corrente E só tenho a resistência Então aqui eu sei que tem 18 e 82 Tá? Como é que a gente vai descobrir isso daí? A gente tem duas formas de descobrir, galera A gente pode fazer o seguinte Req Que é resistência equivalente É igual É igual a R1 Mais R2 Tá? Quando nós estamos ligando o circuito em série A gente soma a resistência Que vai dar Req Deu 100 Tá, galera? E aí a gente faz aquela conta de novo É, a gente sabe que a tensão é igual a 200 Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte De novo aquela conta lá É, a corrente é igual a tensão Dividido pela resistência Req Beleza? Req Que vai dar 2 amperes Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente quer descobrir, galera É, a gente sabe que então Nos dois Nos dois, a gente somando A tensão vai ser a mesma Tá? Porque a gente descobriu aqui, ó A gente tá calculando que A resistência total A total A tensão é de 200 volts Tá? Então a gente descobriu 2 amperes Como é que a gente vai calcular Qual que é a tensão de cada um? Fácil A gente vai fazer o seguinte Tensão É igual A Corrente 2 amperes No caso eu vou fazer I, né? I Vezes Vezes R1 Tá? Então, ó Eu vou fazer aqui A tensão Opa A tensão De R1 Então a tensão do resistor 1 É igual a corrente Total do circuito Porque tá passando aqui A mesma corrente nos dois A corrente total do circuito Vezes a resistência de 1 Tá? E que vai dar E que vai dar TR1 É igual a 164 volts Vamos ver se isso aqui Isso aqui confere Confere, galera 164 volts Beleza? Então agora se eu vier É TR2 Igual a corrente Vezes R2 Tá? Vocês vão ver aqui TR2 A tensão do resistor 2 Vai ser 36 volts O que confere O que confere também, galera 35.9 Que é 1,36 Lembrando, galera Que esses valores aqui Vão mostrar a perda Tá? Agora a gente também pode calcular A potência de cada resistor Que tá Que tá gerando Como é que a gente calcula? É só pegar a potência Do resistor 1 Igual A tensão De resistor 1 Vezes A corrente Tá? Que vai ser PR1 Deu 328 watts O que Não é mentira Que aqui Cadê? Aqui, ó Resistor 1 É... Potência 327 Tá? Deu 1 watts De perda aqui Beleza? E se vocês verem aqui Agora a gente vai fazer De PR2 Igual a TR2 Vezes A corrente Do circuito E PR2 Nós temos aqui 72 watts Ou seja Resistor 2 Deu 71.7 Nós temos uma perda aqui De 3 3 décimos de watts Ok? 3 décimos de watts É isso aqui, galera 3 watts Tá? Então pronto, galera Calculamos aí Beleza? No circuito E a gente também Galera Essa perda que tem no circuito A gente pode calcular também Pegando a resistência do cabo Isso aqui A resistência disso aqui E disso aqui E a gente consegue calcular também A perda Porque é o seguinte, galera A conta que a gente está fazendo Desse componente aqui É resistência Esse fio Também tem resistência Esse componente aqui Também O interruptor É o mesmo do fio Então se vocês verem aqui Ele tem uma resistência Serial Resistant É de 100 miliôms Então esse 100 miliôms Está gerando Esse 0.3 Ali De potência Por isso que é a perda Que a gente tem Tá? No circuito Beleza? Vamos, galera Para o próximo aqui É o seguinte Aqui a gente tem Uma ligação Em paralelo O circuito Não Os resistores Estão em paralelo Galera Isso aqui Acontece o seguinte Esse circuito total Aqui vai ter 100 Que eu coloquei Mas vocês estão vendo Que aqui Tem resistência De 180 E aqui Tem resistência De 220 Vamos fazer as contas É melhor do que eu explicar Na boca a boca Vamos só ligar Esse circuito aqui E pegar as medidas Aqui Então aqui Vamos Dar uma linha Beleza? Aqui eu vou medir Aqui Tá? Antes Vou medir Aqui Aí eu vou medir O resistor Então R1 Opa R1 E o R2 Beleza? Tá Já temos os valores Aqui Se vocês repararem Galera É o seguinte O que acontece No circuito paralelo O paralelo Veja que a tensão É igual Então 200 volts 199 volts Tem a perda Então é 200 volts Então repararam Que é o seguinte Em série A tensão mudou Tá? Já a tensão Em paralelo Manteve A corrente Galera Também mudou Veja que nesse circuito Aqui A gente sempre obteve 2 amperes Enquanto aqui A gente obteve 2 amperes E o outro A gente obteve 905 miliampere Tá vendo? Então deu diferença De resistência De Desculpa Corrente Potência Sempre vai ser diferente A potência De acordo Com a resistência Tá? Então isso aqui A gente mediu No terminal No nó Que a gente chama Esse tipo de ligação Aqui Nó Isso aqui é um nó Porque ele separa Os componentes Beleza? Ok Então agora vamos Para o resistor O resistor 1 Galera Que vocês estão vendo aqui Que está com 199 Tá? Então esse resistor Está com a mesma tensão Do R2 Tá vendo? A corrente Em um É diferente Da outra Tá vendo? É diferente Da outra Porque é o uso Dele Tá? É específico Dele Então quem Define a corrente É a resistência Aí a potência Também Então a potência Em função Da resistência Beleza? Também em função Da tensão Mas a tensão É igual nos dois Tá? Então como esse Aqui não variou Quem variou Foi a corrente A corrente Determinou a potência E nós temos aqui A resistência De cada um Tá? Então vamos fazer A conta galera Agora de como funcionaria Primeiro vamos fazer A conta do circuito Total REQ Então O REQ não O R1 É igual A 180 Não, não Pera aí Vamos de novo R1 A 180 Isso mesmo R1 É igual a 180 R2 Igual a 220 Ohms Beleza? A soma A soma não A resistência Equivalente Desses dois circuitos Aqui Se eu fosse trocar O resistor Vai ser o seguinte Galera Em paralelo É diferente Não soma Você vai fazer assim Essa equação é difícil Tá? Você vai fazer o seguinte A resistência equivalente É igual a 1 Dividido Dividido por Coloca em parênteses Tá galera Dividido por 1 Dividido Por R1 Beleza? Olha só que complicado E aí vocês vão fazer o seguinte E aí vocês vão fazer o seguinte Vamos colocar Outro parênteses Aqui Que é a soma Vamos fazer o seguinte Mais Opa Mais 1 Dividido Por R2 Deixa eu explicar De um resistor De um resistor De 100 Beleza? Então significa Galera Que Olha só A tensão É igual A tensão Já tenho A tensão Aqui Quer dizer Que a tensão Que é 200 volts Opa A tensão A corrente A corrente Que a gente vai descobrir A corrente A corrente desse circuito A corrente a gente já tem Mas eu vou colocar I Igual a NIL Beleza? Então agora a gente não tem mais nada Então a corrente desse circuito RQ Dividido RQ não É Tensão Dividido por RQ Vai ser 2A 2A 020202 Aumentou um pouco então Então esse circuito passa um pouquinho a mais Que esses aqui Mas é equivalente Tá galera? É equivalente Vamos dizer que é arredondar pra 2 Mas eu vou usar esse valor aqui Agora é o seguinte Descobri uma corrente desse circuito Galera O do circuito total Se vocês virem aqui O circuito total Tá passando 2A Eu medi esse aqui No primeiro nó Esse aqui no segundo Esse aqui é R1 R2 Então tá certinho a conta aqui Agora a gente vai descobrir Quanto de corrente e potência Que tá passando em cada resistor Beleza então O A tensão Que tá passando Em R2 A gente já sabe Porque como tá em paralelo É 200 volts Mas eu vou provar pra vocês aqui Então a tensão Nesse resistor É R1 Vezes a corrente Beleza Então R1 Vezes a corrente Não, não Pera aí Pera um pouco Na verdade É o seguinte Galera No circuito paralelo É diferente a conta A gente sabe Que em paralelo A tensão é a mesma Tá Então a gente não vai descobrir Qual a tensão Que tá passando nela A gente já sabe disso A gente vai fazer o que agora É A gente vai descobrir Qual é a corrente Exatamente E a potência Que tá passando aqui Tá Então vai ser o como É Como é que a gente descobre a corrente É I Do R1 Igual A A tensão Dividido pela resistência Que é o R1 Beleza E a gente vai ter I R1 1.1011 amperes Tá Que vai ser aqui Vamos provar aqui pra vocês R1 tá passando 1.11 amperes Beleza Tá I R2 É igual a 200 volts Dividido por R2 E vocês vão ver aqui Que I R2 Vai ser 0.9090 Tá Que é realmente O que tá acontecendo aqui É 0.905 No caso né Miliamperes Isso aqui tá em mili Tá Transformando em resistência Em ampere galera Fica isso 0.095 Tá Que é 0.90 Então aqui 0.90 Ok Descobrimos aí A corrente de cada um Agora a gente descobre a potência Então quer dizer que A potência De R1 É igual A tensão De R1 Que no caso É 200 volts Então é T Vezes a corrente Que é I R I R1 Beleza E a potência de R1 É 222 Beleza Vamos ver aqui Se é 222 221 Beleza Temos a perda aí Enquanto é de baixo P R2 Igual A tensão Vezes I R2 Beleza Que P A potência de R2 Vai ser 181 Olha só 180 Beleza galera Bom Calculamos aqui Explica Explica Como é que funciona A conta Galera Esse circuito aqui São ligações Para você conseguir Equivalência de um só Tá E Ok Galera Essa variação aqui Esse circuito Que vocês estão vendo aqui É paralelo Esse circuito aqui Também é paralelo Só estou mostrando Só estou mostrando para vocês Uma forma diferente De ligar Beleza Vamos ligar Isso aqui também Ele vai ser a mesma coisa Tá 180 ali Tá Agora galera Vamos entrar com vocês No seguinte Nós temos componentes Resistivos Que usam resistência Igual a esse aqui Porém com alguma diferença Esse é o termostato Tá E ele também não tem Nenhuma informação aqui Galera A única coisa Que eu posso falar dele É o seguinte Conforme for passando Sem ohms também Eu coloquei aqui Conforme for passando Corrente nele Galera E esse resistor aqui Esse termistor aqui Esse componente Aquecer A resistência dele Vai diminuir Tá Então vocês estão vendo Que eu vou fazer A primeira medição Deixa eu Fazer aqui E eu vou fazer aqui Início Início Ok Ah lembrando galera É Tudo que é resistência Até capacitor Tem resistência Tá galera Tudo isso aqui Aquelas contas ali Funciona Tá Porque Deixa eu só Tirar esses bichinhos Malucos aqui Opa Pacífico Tudo que tem resistência Galera Funciona aquela conta Ok É isso que eu quero Deixar bem claro Não é só pra esses componentes Esses componentes O terra O terra tem resistência De 12.5 miliomes Então vocês conseguem calcular As perdas E tudo do circuito Beleza Se vocês quiserem Tá Agora eu vou mostrar Isso aqui galera Então eu vou marcar O início aqui Primeira medição E vamos ligar E vamos ligar isso aqui Agora vocês vão ver galera Conforme a temperatura aumenta Ó 21 22 A resistência é baixa 97 96 E com isso Passa mais corrente Vocês estão vendo que a corrente Ela aumenta 2 amperes 2 amperes E 14 2 amperes E 16 2 amperes E 19 E a potência Junto também aumenta Então é um circuito É um componente Que a gente pode variar De acordo com a temperatura Então do jeito que está aumentando A potência aumenta também Tá vendo Bem interessante aí Vou deixar ligado aí Para vocês Tem que tomar cuidado aqui também Porque esse Termistor Aguenta uma certa temperatura Tá Bom galera Nós também temos aqui O reostato Galera E esse Nós temos dois tipos de reostato Esse é o primeiro Que ele aguenta uma temperatura Bem menor Relativamente E ele é da mesma forma Eu coloquei aqui 100K 100K ohms Então esse aqui é 1000 ohms Tá E a diferença dele galera É a seguinte A gente põe um Trimmer daqui A gente envia um sinal Vocês estão vendo que eu envia um sinal aqui E a gente consegue regular Esse termistor Porque a gente quer Então por exemplo 100% desse termistor Ó 100% dele aqui A gente vai ter A resistência de 1000k ohms Tá vendo Mas se a gente mudar A resistência Para 10% No caso aqui Que eu coloquei A gente vai obter Opa 100 ohms Então a gente diminuiu 10% do resistor Então quanto maior Quanto maior o número Não A gente coloca o número aqui E a gente pode regular Ele A resistência que a gente deseja Então no caso Tá 10% 10 ohms 100 ohms E aqui nós temos A potência relativa Que é Aquela calculada ali Galera Que a gente fez Se eu medir de volta Aqui Vocês vão ver Que é bem próximo A 2 amperes Potência de 400 Tá Claro que isso aqui Não foi certinho Deixa eu ver Realmente não tá certinho Vamos tentar aumentar Isso aqui É diminuindo Na verdade Vamos colocar pra 8 Ah lá Chegamos bem mais próximo Bem mais próximo Nada Diminuiu bastante Mas é isso aí galera O que eu quis dizer É que o real status A gente pode regular Com Um sinal E Variar a potência dele Tá A gente pode Variando a potência Galera A gente passa mais ou menos Corrente Ok Tá E agora galera A gente tem a mesma coisa Pra um real status Grande Tá Esse real status Grande aqui Como eu falei pra vocês Esses componentes Esquentam Que é um absurdo Esse real status A gente pode colocar O cooler Tá O cooler passivo Ou então o cooler Com o ventilador E ele vai esfriar Esse componente aqui Galera Ele sozinho Ele já esfria Ele já aguenta Bastante temperatura Aguenta quase uns 200 300 Mas se você quiser Passar mais temperaturas Basta colocar Esse ou esse aqui Esse aqui é bem melhor Né Lógico Pra esfriar isso aqui Galera É o seguinte A entrada menorzinha É a de sinal Vocês estão vendo Que tá ligado Aqui um trimmer A entrada desse lado aqui É a de energia E aqui também é de energia Então aqui é saída Tipo Entrada e saída Tá vendo aqui Tá ligando num criativo E saindo num terra Deixa eu ver Pra que tá regulado Beleza E aqui mesma coisa Vocês põem a resistência aqui Tá E vou ligar aqui Pra mostrar pra vocês Beleza Mesma coisa aqui Tá Aqui eu não preciso ligar Porque é só pra esfriar Beleza galera Bom Explicado isso Eu vou Finalizando o tutorial Aqui com vocês Eu sei que ficou grande Dessa vez Mas é importante Porque Explicar bem explicadinho Pra vocês Porque se não Depois vocês vão conseguir Mexer E vão ficar Com muita dúvida Beleza Qualquer coisa galera Perguntem nos comentários Que eu posso ajudar vocês Entrem no discord Que é um bom lugar Onde eu posso estar Dando auxílio a vocês Beleza E a gente também Tá jogando Em um servidor De Electro Age Então fica bem mais fácil De a gente testar Na vida real Na vida real não No jogo né Beleza galera Então é isso aí Muito obrigado Para assistir este vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Tchau 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 Tchau